Eu sou de fugir dos urubus, deixando tudo lento, caramba Eu troco essa bala azul, misturo com drômeda Eu não sei mais o caminho pra essa vida errônica Para de me curralar, não sei quem é Verônica Essa brincadeira é pia, tomada pônica Meu último drink foi um gi com água tônica A intuição mata mais que a peste bubônica Enche o meu pulmão com essa fumaça na vulcânica Minha mente funciona como um vício na mecânica Drop esse link, time on the road Enche o magazine, dane-se